Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais uma receita. Nós vamos fazer torta de baunilha. Nós vamos precisar de 6 ovos, 6 colheres de farelo de aveia, colheres de sopa, tá? Eu deixei toda lista no início do vídeo. Vou esperar um pouco aqui. 6 colheres de requeijão zero, se você estiver na fase de ataque. Se você já estiver na fase cruzeiro, ou se você não faz a dieta do Kahn, você pode usar o requeijão light também. 1 iogurte natural, 0% gordura, iogurte desnatado, 2 colheres de café de adoção de culinário e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Nós vamos misturar todos os nossos ingredientes. Bom, após misturar, ele vai ficar com a massa bem líquida ainda. E eu vou despejar numa forma assim, que possa ir ao forno. Eu untei com uma gota de azeite e limpei com papel toalha. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E assim que estiver pronto, eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Essa torta de baunilha é pronta. Eu espero muito que vocês gostem. Essa receita é muito, muito gostosa. Eu sempre faço aqui, todo mundo adora. Eu vou partir aqui pra vocês verem como ela fica por dentro. Vou aproximar pra vocês verem. Essa torta fica muito, muito saborosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar um gostei aqui embaixo. É muito importante pra que outras pessoas conheçam essa receita também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra receber todas as atualizações. Um beijo e até o próximo. Tchau!